Prepare-se para uma aventura inesquecível com a barraca para acampamento Tulum da Coleman, projetada para até seis pessoas. Esta barraca redefine o conforto e a praticidade no acampamento. Com espaçoso interior e design inteligente, a Tulum oferece uma experiência única com montagem rápida e descomplicada, graças ao sistema intuitivo da Coleman. Material resistente à água e durável garante proteção a você e os compartimentos internos amplos e organizados proporcionam conforto personalizado. Não perca tempo e adquira a sua agora mesmo! Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigada e até o próximo vídeo!